O que é o Rn? Temos aqui uma oportunidade para ver como é que conseguimos imitar o Rn, embora estejamos sempre a pensar em espaços vetoriais V específicos. Portanto, é o espaço vetorial ou dos polinómios, que às vezes não estamos a ver exatamente como é que o descrevemos, outras vezes é espaços de matrizes M por N, portanto, espaços vetoriais gerais e difíceis de interpretar. E aqui temos um teorema, que é um teorema que podemos dar-lhe o nome da representação única e que tem o seguinte conteúdo. Se for conhecida uma base para um dado espaço V, ou seja, podemos descrever como conjunto dos vetores B1, B2, Bn, uma base para V. Já sabemos que as bases não são únicas e o que tem em comum é a quantidade de vetores. Portanto, é a dimensão do espaço que é comum para todas as bases. Então, podemos pegar em qualquer vetor do espaço V grande, num vetor arbitrário do espaço V grande, e escrevê-lo de uma maneira única, que vamos chamar a representação única de combinação linear, portanto, existe a seguinte representação, de V como combinação linear de vetores da base, por acaso chamei B1, portanto, C uma vez B1, mais C duas vezes B2, portanto, vamos buscar estes vetores, atribuímos os pesos C1, C2, Cn. Esta representação é única no sentido de que os escalares C1, C2, Cn são fixos e bem determinados. Portanto, são os escalares ou pesos únicos. Podemos dizer que a unicidade está aqui. Daquela propriedade da representação única, podemos agora definir, para um qualquer espaço vetorial, conhecida uma base B manuscrito, B maiúsculo manuscrito, e um qualquer vetor do espaço vetorial, aquilo que se chama o vetor de coordenadas. Nós definimos o vetor de coordenadas de V, minúsculo, o vetor de coordenadas, isto tem o nome comprido, vetor de coordenadas de V, relativamente, relativamente, às vezes não se diz, mas é relativamente à base B, relativamente a B, como sendo o vetor, vamos usar a seguinte notação, vetor de coordenadas de V na base B, como sendo o vetor de R, N, portanto, é um vetor coluna, em que a primeira coordenada é C1, a segunda coordenada é C2, e a última coordenada é C, N. Este vetor pode-se identificar com o vetor de R, N, e aqui está o tal objetivo de imitar o R, N. É nesta altura que nós conseguimos pegar num polinómio, e numa base de polinómios, e passar da escrita de polinómios, para a escrita vetorial habitual do R, N. Ou seja, o que nós estamos aqui a dizer é que o vetor V é C uma vez o primeiro vetor da base B grande, mais C duas vezes o segundo vetor da base B maiúsculo, e por aí fora, C, N, portanto, a última coordenada, é a que aparece como o peso com que tem que entrar o último vetor da base B, N. Vamos tentar aplicar a definição de vetor de coordenadas ao seguinte exemplo. Começamos com o exemplo em R2. Pegamos numa base B para R2, de vetores 1, 0, 1, 1. Portanto, é uma base que gera qualquer vetor de R2, é um conjunto linearmente independente de dois vetores de R2. Da dimensão de R2, 2. E ainda temos a famosa base canónica de R2, que contém os vetores 1, 0, 0, 1, que são os vetores canónicos de R1 e R2. Portanto, a ideia agora é interpretar o que é que significa o vetor V na base B ter coordenadas 3, menos 2, e depois tentar descrever o vetor de coordenadas na base canónica. Portanto, aplicamos, para resolver isto, para responder a isto, a resolução é só aplicar a definição. Portanto, descrever o vetor V é dizer que o significado 3 menos 2 é V, é um vetor de R2, que vai ser 3 vezes o primeiro vetor 1, 0, o primeiro vetor da base B, mais, menos 2 vezes, o vetor 1, 1. Aplicamos, simplesmente, a definição de vetor de coordenadas. E fazemos a conta vetorial, que aqui está certo. Portanto, isto vai resultar no vetor de coordenadas 1, 1, 3, menos 2, 0, menos 2. Portanto, quando dizemos vetor de coordenadas na base B, 3, menos 2, estamos a referir-nos ao vetor 1, menos 2. É o vetor. Portanto, na linguagem, na língua de base B, o vetor tem coordenadas 3, menos 2. Como é que podemos, agora, descrever o vetor de coordenadas se pensarmos numa combinação linear de vetores? É 1, é 2. Portanto, o que é que isto significa? Significa que vamos ter que dizer como é que descrevemos 1 menos 2 nas... A pergunta, agora, é aqui qual é este vetor de coordenadas? Portanto, fazemos aqui um cálculo à parte. Como é que podemos descrever o vetor 1, menos 2 como combinação linear dos vetores canónicos 1, 0, 0, 1? Certo? Quais são os pesos que agora se chamam coordenadas, certo? Os pesos que temos que pôr aqui para ter esta igualdade. Portanto, é fácil de ver que isto vai ter que ser igual a 1 e isto vai ter que ser igual a menos 2, certo? Portanto, olhando agora para o nosso objetivo, certo? Portanto, o vetor de coordenadas de 1 menos 2 na base canónica é o vetor de coordenadas 1 menos 2. Portanto, temos que colocar pesos 1 menos 2 nas entradas do vetor. Portanto, o que é que acontece? E daí isto ser normalmente alvo de grande confusão. O vetor de coordenadas e o vetor propriamente dito são iguais. Daí a grande confusão entre vetores v e vetores de coordenadas. Interpretação geométrica da nossa situação de R2. Portanto, a nossa base B maiúsculo no fundo define um quadriculado não estándar, certo? Portanto, temos aqui uma grelha não estándar para descrever R2 enquanto que a base canónica dos vetores E1 e E2 define uma grelha estándar de leitura de vetores. Dependendo exatamente dos vetores que nós escolhemos para a base o vetor pode ser descrito. Portanto, por exemplo, como é que vamos agora interpretar o vetor de coordenadas 3 menos 2? Portanto, como fazemos isto geometricamente? Andamos 3 casas na grelha na coordenada de U 1, 2, 3 e menos 2 casas na grelha do W Portanto, no vetor 1, 1 Portanto, o vetor que estamos a tentar descrever é este que na grelha standard agora se descreve como sendo o vetor recorde que o vetor V na grelha canónica que por acaso coincide com o vetor V propriamente dito é o vetor de coordenadas portanto, ficamos com 3 menos 2 que dá 1 aqui e menos 2 Portanto, na grelha canónica andamos uma casa para na direção e sentido E1 menos duas casas no sentido e na variação do E2 no sentido contrário, certo? que é coordenadas 1 menos 2 Portanto, este vetor nos dois casos portanto, nas duas descrições é o mesmo portanto, o vetor é o mesmo O que nós estamos aqui a fazer é descrevê-lo no horizonte no ambiente da grelha non-standard e aqui estamos a descrevê-lo no universo ambiente da grelha canónica P complètement O tom 6 1 Obrigado.